A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Se a reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão, passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas, apreciação do pleno. Cadê a Cris? A Cris está aqui no parágrafo. A presidência retira de pauta o projeto de lei nº 5.280, de 2018, por não cumprir pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 4.528, de 2017, primeiro turno, dispõe sobre a missão de comprovante de passagem em postos localizados em rodovias sob jurisdição do Departamento de Edificações de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Relatoria do deputado Cleitinho Azevedo. Indaga o relator se está em condições de emitir seu parecer. Sr. Presidente, estou pedindo uma dirigência para a gente estudar melhor os projetos e, assim que a gente tiver um parecer, a gente vai colocar. Está bom? Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Essa presidência acata o seu pedido. Em votação, pedido requerimento do deputado Cleitinho Azevedo. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Projeto de lei nº 5.359, de 2018, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a do alo do município prudente de Moraes. De autoria do deputado, Mário Henrique Caixa. Relator, deputado Cleitinho Azevedo. Indaga o relator se está em condições de emitir seu parecer. Sr. Presidente, pedimos outra diligência também para a gente estudar melhor o projeto e, assim que a gente estudar, a gente vai dar o parecer. Em votação, requerimento do deputado Cleitinho Azevedo. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Passamos à segunda fase. Discussão e proposições de dispensa ou apreciação do plenário. Requerimento 655, de 2019, turno único. Requer seja encaminhado ao Comitê Gestor pró-Brumadinho, de Bocação Geral do Estado, pedir providências para que, nas negociações para implementação pela mineradora Vale, de uma linha de passageiros entre BH e Brumadinho, seja assegurada uma estação ferroviária no centro de município de Brumadinho, além da que ficará localizado o Museu de Inhotim, objetivando permitir o turismo em outras regiões de Brumadinho e também a melhor mobilidade da população local na região. de autoria da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Em votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. A presidência indaga os deputados se gostariam de fazer uso da palavra. Não passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento, discussão, votação e proposição de comissão. Requerimento da Comissão 692, do deputado Zé Reis. Requerça de encaminhada a diretoria da Gol e a Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, Agência Nacional de Aviação Civil, pedir informações sobre a mudança de itinerário dos voos partidos de Montes Claros, com destino a BH. Em votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. De autoria do deputado Zé Reis também. Requer, seja encaminhada a CETOP e ao MPMG, a Ecovia 135, em Curvelo, pedir de providência para acompanhar, analisar, esclarecer as formas de cálculo do investimento parâmetro sobre o preço praticado nas praças de pedágio e saladas, rodovia BR-135, MG-231 e LMG-754, sob concessão da Ecovia. Em votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 876, de autoria do deputado Celíntio Sintrossel, requer, seja realizado a agência pública no Instituto de Timóteo, para debater a retomada das obras do MG-320, em votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 944-2019, Cá Soares, o deputado requer, seja formulado voto de congratulações ao jornal Tribuna do Carmo, pelo comprometimento há 18 anos com a notícia séria e formação isenta de qualidade dos fatos que fazem história do Carmo da Mata. Em votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 980, deputado Cristiano Silveira, requer, seja encaminhado ao superintendente regional do DENIT, pedido informações sobre o cronograma das obras da BR-381, votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 1043, de autoria do deputado Marília Campos, requer, seja realizada a visita às obras do DR no Córrego Ferrugem, município de Contagem. Em votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Deputado Celinho Sintrocel, requerimento 1046, requer, seja encaminhado ao DR, em Itabira, providência para uma análise especial em intervenção célula da rodovia LMG 779, em votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento de comissão 1090, de 2019, de autoria do deputado Gustavo Santana, seja encaminhado ao Departamento de Edificações Estradas Rodadas do DR, Belo Horizonte, pedido de providências para que seja feito o Instituto Técnico para possibilitar a criação do desvio da AMG 270 no trecho de equilíbrio do município de Estevjo, de Entre Rios e Entre Rios de Minas. Fazendo-se passar por fora do perímetro urbano de Distrito de Pereirinha, em votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Comissão, requerimento 1091, de 2019, do deputado Gustavo Santana, requer, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para substituição da lombada por um redutor de velocidade eletrônico, fixo na quilômetro 36 da AMG 270, em votação, o requerimento, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Do deputado Jean Freire, requerimento 1142, seja encaminhado ao diretor da NTT, pedido informações sobre como tem sido feita a fiscalização pelo órgão de cumprimento do Estatuto do Idoso, pelas empresas de transporte coletivo e interesse estadual, requer, seja encaminhado ao DR, em Coronel Fabriciano, pedido de providências para garantir uma fiscalização sobre transporte clandestino dos passageiros em veículos, realizados a AMG 760, entre Fabriciano e Dionísio, em votação aos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 1257, de autoria, deputado Zé Reis, requer, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras, pedido de providências para a viabilização de parceria PPP com a BVAP, Bioenergética Vale do Paracatu, S.A., localizada no município de João Pinheiro, visando a pavimentação a sódio do trecho que liga a rodovia LMG 690 até a usina. Em votação, requerimento do deputado que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento de comissão 1257, do deputado Celinho Sintrocel, seja encaminhado à CETOP, em BH, pedido de providências para a alimentação da LMG 790, trecho que liga Santa Maria de Itabira, município de Nova Era. Em votação, requerimento do deputado que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 1279, do deputado Mauro Tramonte, requerência de encaminhado ao DENIT, pedido de providências para que sejam realizadas manutenções da Estrada Serra do Celado, BR 146 e Pós de Caldas, especialmente podas de árvores em torno da rodovia para segurando seus usuários. Em votação, requerimento do deputado que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 232. A presidência passa a palavra para o vice-presidente, deputado professor Irineu. Obrigado, presidente. Requerimento 945, do deputado Leo Portela. Seja enviado pedido de providência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, solicitando a instalação de redutor de velocidade BR 354 entre Candês e Campo Belo, e também a conservação do trecho da referida rodovia, próximo até o Fazenda Alamo. Em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 946, deputado Leo Portela. Seja enviado a pedido de providência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, solicitando o estudo de viabilidade da construção de um viaduto que interliga a rua Padre Pedro Pinto, Avenida Pedro I, no sentido norte. Em votação, requerimento, deputados que que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 948, seja enviado a pedido de providência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, solicitando o recapeamento das vias do bairro Céu Azul. Deputado Leo Portela. Em votação, requerimento, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao nosso presidente, deputado Leo Portela. Obrigado, presidente. Deputado professor Irineu. Dando andamento, a presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Requerimento 1340, deputado Celinho Sintrocel, requer, seja encaminhado ao DR em Belo Horizonte, pedido de providência para a alimentação da rodovia, 55 quilômetros, que liga o norte de Minas, noroeste, alto Paranaíbe, Triângulo Mineiro e Santa Fé de Minas, que passa pela fazenda Mucambo, pela fazenda Saco da Tapera. Requerimento, comissão 1344, deputado Cleitinho Azevedo, requer, seja realizada audiência pública para debater a situação dos comerciantes de campanha, Minas Gerais e região, prejudicados pela autopista Fernão Dias, às margens da BR-381, diante da exigência de desembolso de valores feitos aos próprios comerciantes, para a realização de obras, de modo a colocar em risco a própria viabilidade econômica de empreendimentos, que se estabeleceram às margens daquela rodovia, antes mesmo da realização da concessão. Presidência Indágua, deputado Cleitinho Azevedo, se gostaria de fazer uso da palavra, comentar. Requerimento 1349, de autoria, deputado Sargento Rodrigues, seja encaminhado ao governador do Estado da CETOP, pedido de providência para ser iniciado, imediado a obras de asfaltamento de trecho de aproximadamente 15 quilômetros, localizado no distrito de Poema e Senhora do Carmos, no município de Itabira. Requerimento da comissão 1397, deputado Bosco, seja encaminhado à governadoria do Estado da CETOP, pedido de providência para a retomada das obras de pavimentação, rodovia LMG 690. Requerimento 1416, deputado Celinho Sintrossel, seja formulado o voto de congratulações com BH Airport pelo Prêmio Anual Airport Service Quality, de melhor aeroporto da América Latina e Caribe, conferido pelo Airport Council International Award. Indago aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase, se gostariam de fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos presidentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.